E aí pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e hoje estou passando aqui para falar com vocês em relação a questão da Bina. Como vocês viram aí, infelizmente ninguém está querendo, não sei o que eu vou fazer mais, tem algumas pessoas no canal que já compartilharam, já conversaram com bastante gente, tem gente que entrou em contato comigo, perguntando se tinha como eu enviar cachorro para outro lugar, no caso outra cidade, que na verdade é em outro estado, não tem como, gente, fica muito caro para poder estar mandando, então tem que ser aqui por perto mesmo, mas aqui por perto até agora nada, a maioria que entra em contato é porque está querendo filhote, isso daí eu já expliquei. Então se der para você compartilhar também, eu vou estar agradecendo muito então mesmo, tá bom? Então hoje eu vou estar lá na rua pagar um bocado de conta, água, luz, os trens tem que pagar, fazer a correria, lá do outro lado, porque ele está mexendo, graças a Deus já está arrumando as tabas e tudo, hoje parece que ainda, não sei se veio, eu vou ter que olhar lá porque eu fui mexer no canil, não deu para me olhar, que agora até de manhãzinha eu vou procurar já adiantar as coisas hoje de manhã, porque tem muita coisa para fazer hoje, depois eu vou estar explicando vocês o porquê que ultimamente está meio corrido. E outra coisa muito legal, gente, agora recentemente, ontem, ontem de ontem foi ontem, ontem de ontem foi ontem, negócio assim, eu esqueci de falar com vocês, eu comentei, foi lá no Instagram, aqui eu não postei, que é em relação a nossa placa de um milhão de inscritos, vai chegar, eu acho que daqui um mês, um mês e meio talvez já está chegando. E olha só que legal aqui, já chegou para mim o comunicado do YouTube, já preenchi tudo certinho e daqui uns dias chega para a gente nossa placona de um milhão, glória a Deus, muito obrigado mesmo aí por fazer parte da nossa família Cães Brasil, tamo junto. Chegou para mim o comunicado, fui lá preenchi tudo, todos os dados que estava pedindo, tudo certinho e enviei o pedido aí da placa, e se Deus quiser aí vai chegar bem rápido, que eu estou muito ansioso, isso é um cara que está ansioso para ver essa placa, faltou dois dias para ver a placa quando a nossa chegar logo, mas colocar do lado dessa daqui, olha lá, tem até o espaço dela ali, já está esperando lá, a de cem mil e a de um milhão, coisa mais linda, né? E o seguinte, gente, ajuda a gente a bater meta também no nosso outro canal, né? Está aqui na descrição, vai lá, se inscreva lá para a gente tentar ganhar mais uma dessa, para a gente colocar duas, seria bem legal, né? Colocar uma em cima, outra embaixo, é a de um milhão do lado, então ajuda a gente, se inscreve lá e segue a gente também lá no Instagram, Francisco Cães Brasil, porque é assim que terminar de desenvolver o projeto que a gente está querendo, tem muita novidade para chegar aqui, e com certeza vocês vão gostar, então dá uma força, galera mesmo que segue a gente lá no Instagram, que vê foto, vídeo, compartilha, pode curtir, pode comentar, pode colocar um hashtag Cães Brasil, se não tiver nada para falar, mas comenta, dá uma força lá, que isso aí ajuda a gente bastante, tá bom? Hoje, além disso que eu estou te falando, da placa que vai chegar, com fé em Deus vai dar tudo certo, tem mais uma novidade. Quando eu estou indo na rua resolver um monte de coisa, eu vou aproveitar e passar na clínica para a gente ver sobre a questão da castração da abina, gente. Gente, essa cachorra não pode voltar para a rua, ou então for doada desse jeito, senão vai que outro cachorro cruza nela, não é fácil, né? E não tem jeito, eu tentei ver alguém para poder ficar com ela, para ela recuperar, não achei ninguém para ficar com a cachorra temporariamente para se recuperar. Então, eu vou ter que dar um jeito, vou ter que colocar o Zulu do outro lado, né? O Magno, quando soltar, ele vai ter que ficar do lado de cá e ziar naquele bequinho, e ali naquele fundo, eu vou ter que usar para fazer manejo com os cachorros, ou então usar para soltar ela. Mas quando eu for soltar ela, eu vou ter que ver o ziar para tirar ele de lá, e não tem como pôr no canil, porque no canil, no caso, vai estar o Zulu. Então, vai ficar mais difícil fazer o manejo, né? Então, se fosse fazer o contrário, né? Deixa o Zulu do lado de cá, e coloca ela no canil, porque não tem jeito, tem que separar os dois, não podem deixar os dois juntos, não posso deixar. Se eu deixar, ela pode arrebentar os pontos, né? Ele pode acabar machucando ela. Então, é complicado, eles pulam muito, eles brincam muito, eles têm muita agitação, então isso daí prejudica na questão da recuperação. Mas vai dar tudo certo, beleza? Então, eu vou lá, vou ver quanto que fica, tudo certinho, vou ver se o veterinário está aí disponível, né? Se não tiver, aí tem que ver em Montos Claros, mas em Montos Claros fica muito caro, gente, fica muito puxado. Então, eu estava querendo ver aqui na clínica mesmo, porque já é aqui. Então, qualquer coisa, se a gente romper um ponto, alguma coisa, dá um jeito, leva na clínica para cuidar de novo. Agora, quando é em Montos Claros, se romper um ponto, tem que ser aqui para levar lá em Montos Claros, gente, né? É complicado. Aproveitando um abraço especial para toda a galera de Montos Claros, um abraço especial aí para a veterinária Josi de Montos Claros, lá do Lar do Pet, que sempre está apoiando aqui, sempre fortalecendo. Ô, Josi, se você morasse aqui, seria bom demais, né? Aí a gente já ia levar lá direto na Josi lá, que aí ela já resolvia isso para a gente, né? Mas vamos embora lá na clínica que tem aqui para se cruzar, né? A clínica do Zé Cão e a gente vai ver se tem veterinário lá atualmente, porque é Arthur que estava fazendo as castrações. E eu não sei se agora tem veterinário lá para fazer a castração. Mas eu vou lá ver tudo certinho e vou trazer para vocês aqui em relação a isso, tá bom, gente? Então é isso aí. Mete um like nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal para estar fortalecendo. E dando certo nos projetos que eu estou vendo aí, que eu estou correndo atrás, cara, vai ser muito bom, vai ser muito legal. Além que a gente tocou no assunto também sobre o canil municipal. Eu não tenho nada a ver com o canil municipal, entendeu? Mas eu trouxe essa informação aqui para vocês, porque é um negócio muito bom, né? Vai dar certo com fé em Deus. Vai ser um trembão demais da conta quando esse negócio estiver pronto aí. Aí vai tirar essa cachorrada da rua. Vocês viram aquele vídeo que eu coloquei lá no Instagram? Quem não viu, eu vou estar colocando aqui. Olha a quantidade de cachorros na rua. A gente vem da casa de mãe, né? A gente não, eu, né? Que eu vou e volto sozinho. Mas é o seguinte, é muito cachorro. E muitas vezes, quando eu estou voltando, eu começo ali, lá de baixo, até lá em cima, mais ou menos, dando ração para o cachorro. Às vezes eu entro nas ruas, coloco também, né? Então, tipo assim, a gente vê a quantidade de cachorro que tem na cidade. Além de algumas cachorras que estão paridas, eu não sei nem na onde. Quando eu vejo, já está andando na rua com as peixolas balançando para lá e para cá. Então, eu não sei na onde que essas bichas pariu. Tem que ficar seguindo para achar. Aí vai lá, segue e acha, beleza. Pega uma ninhada e traz para cá. Aí acontece o que aconteceu aí já algumas vezes. Demora muito para doar. E aí? O que eu vou fazer? Encher na casa de cachorro? É complicado. Então, por isso tem que ter um caminho municipal para pegar esses cachorros e levar para lá. Colocar lá, cuidar, colocar para adoção. E se não doar, infelizmente, tem que vir uma chacra mais para frente. Eu vou estar levando esses cachorros e colocando lá, porque não vai caber. Não vai caber. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas tem que começar logo, tem que começar já. Cada dia mais demora, cada dia mais demora, mais a situação complica. Porque, graças a Deus, aqui na cidade tem muita gente que recolhe, que pega os cachorros, filhote, cachorro velho e cuida. Imagina se não tivesse ninguém aqui para cuidar. Imagina como estaria a situação. Mesmo bastante gente cuidando, mesmo bastante gente tirando. Tem uma amiga minha que tem mais de 15 cachorros em casa que recolheu da rua. Tem mais de 5 gatos. Tem um rapaz lá embaixo que pegou um monte de gato. Graças a Deus ele conseguiu doar. E tem outras pessoas também que pegam cachorro para doar e não doam. E acaba ficando com o cachorro, tipo, ele não está nem preparado para ficar com aquele cachorro. Ele tem que ficar. Ele fica com dó de soltar e acaba ficando com aquele cachorro. Depois aparece outro, precisando de ajuda, vai ajudar. Aquele acaba ficando com aquele também. Então, fica apertando financeiramente de uma forma e espaço não tem. E a pessoa fica com dó de soltar de novo. Então, cara, é muito complicado. Às vezes a pessoa quer ajudar e acaba pegando um problema para si. E não que o cachorro seja um problema, mas ela despesa mais. É um animal que está ali, precisa de um lugar, precisa de um lar, precisa de cuidados. E a pessoa, muitas vezes, tem que abrir mão de um tempo que ela usava para outra coisa para poder estar cuidando daquele cachorro. Às vezes a pessoa trabalha ali e não tem tempo de ficar cuidando. Aí aperta até no serviço da pessoa. Então, tipo assim, quando a coisa não é planejada, aí complica. Né? Complica. Mas vai dar tudo certo com fé em Deus. Beleza? Então, eu vou descer lá, vou resolver as coisas, vou passar na clínica, ver quanto vai ficar tudo certinho. Correr atrás disso aí. Para a gente estar levando aí a abina com fé em Deus para poder estar passando pela castração. Tá bom? Dando tudo certo, no próximo vídeo eu vou estar falando com vocês aqui. Tá bom? Mete um like, um forte abraço e até o próximo vídeo. E agora eu vou estar correndo para resolver isso. Porque, se eu ficar aqui parado aqui, nada vai se resolver. Então, bola lá, né? Tchau, tchau, gente. E olha só aqui na rua. Eu passei ali para poder abastecer o carro e estou vendo aqui na avenida. Com certeza está morto. Vou falar a respeito dos cachorros aqui de rua. Olha só. Ali, ó. Olha lá. Com certeza. Quer ver? Então, aquela situação, infelizmente, muitos aqui acontecem isso. Acabam sendo atropelados. Tem algumas pessoas mesmo que acabam pegando filhotes, soltando na rua. E acham porque é bonitinho, tipo assim, ah, o povo vai pegar. Gente, muitas vezes não pega, não. Muitas vezes fica na rua. E depois acaba sendo morto, se atropelado. Entendeu? Ou então, fica aí agonizando. Um carro pega, por exemplo, e o cachorro não morre ali na hora. Fica aí. Sofrendo, sofrendo, sofrendo. Até uma hora, infelizmente, acaba morrendo. Entendeu? Boa tarde. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Como vai você? Fiz mesa? Fiz mesa. Cadê o pavo? Não está na clínica hoje. Tem veterinário aqui hoje? Nenhum? Só cinco, né? Estou querendo ver sobre a castração de cachorra da rua que está fazendo aqui. Sim. Estou só segunda? Fêmea, eu acho. Fêmea? Você quer marcar? Quero. Para conseguir começar com o pavo primeiro. Deve ter uma base. No peso, não tem? Porque ela deve ter mais ou menos uns 17 a 20 quilos. Esse preço eu não vou saber te falar. Porque eu geralmente ia de caça na época de cachorro até 10 quilos. Até 10 quilos. Até 10 quilos é 360. Até 10. A castração. Mas aí eu acho que o preço ainda cai pelo fato de ser animal de rua. É lá do poço. Nós pegamos duas lá do poço. Aí está o macho e a fêmea. Aí pelo menos a fêmea tem que ser castrada. Então segunda-feira eu volto aí para a gente ver. Certo? Então está bom. Beleza. Obrigadão, viu? Qualquer coisa, se você conversar com ele aí, manda mensagem lá para mim. Manda. Falou? Falou. Aí agora eu vou... Vou estar aguardando, certo? Em segunda-feira que eu tenho que voltar aqui para poder ver. Como que vai ser e quanto realmente vai ficar. Mas tomara que fique... Fique nessa base mesmo. Tomara que fique nessa base de 350. Vai ser bom demais. Porque cachorro de rua aqui tem um desconto, entendeu? Então isso daí ajuda bastante. Aquela cachorrinha não pode voltar para a rua sem estar castrada. E nem ser doada. Daquele jeito acaba cruzando na casa do futuro tutor. Aí tem gente que fala, é voltar para a rua e ser atropelada. Pois é. Então bora dar um jeitinho para divulgar. Para poder aparecer alguém para adotar. Porque lá em casa tem muito cachorro. E eu não posso ficar com todos os cachorros. E como eu falei um tempo atrás, o seguinte. Eu já expliquei sobre isso, né? Você viu na rua aí o periquiena. Colocou na rua pode ser atropelado a qualquer momento. Todo mundo está ciente disso. É um risco. Mas também eu não posso pegar todo cachorro que está na rua e colocar para dentro de casa. Entendeu? Eu falei o seguinte. Falei, gente. A gente vai tentar pegar as cachorras aos poucos. Levar para castrar. Você viu aí, né? Levar para castrar. E o seguinte. A partir do momento que leva para castrar. Ela já está o quê? Para adoção. Então ela estando para adoção. Fica em aberto para qualquer um que realmente queira. Levar a cachorra para casa. Uma pessoa que não quer ver a cachorra voltando para a rua. A pessoa precisa de pagar a castração. Ou seja, a pessoa está pegando o cachorro já com a castração feita. Então, tipo assim. Menos uma despesa. A pessoa não precisa levar para castrar. A gente dá um jeito e leva. Entendeu? Então, tipo assim. É igual o Zulu mesmo. O Zulu a gente cuidou dele. Está para adoção. Beleza? Igual a gente falou. Gente, vamos pegar o cachorro. Vamos cuidar. Está para adoção. Até hoje não apareceu ninguém para adotar. Entendeu? Então, tipo assim. Está lá em casa para adotar. E aí? Vamos fazer o quê com o Zulu? Vai deixar ele lá. Entendeu? Tem que ter alguém para poder estar adotando o cachorro. Não tem jeito. E aí que está a situação, né? Não está fácil doar cachorro, não. Não está fácil mesmo. Então, o pessoal aí que está acompanhando. Quem puder, né? Compartilhe. Porque é muito importante. Mesmo que você não tenha espaço. Mesmo que você não possa adotar os cães. Você pode fazer um compartilhamento. Que é gratuito, né? Coloca lá no Instagram. Marca lá o Instagram da gente, né? Francisco Cães Brasil. Marca lá tudo certinho. Que a gente divulga também. Até bom que a gente compartilha. Porque se você marcar, por exemplo. E aparecer lá para mim. O que acontece? Eu pego. Aí eu pego. E simplesmente. E vou compartilhar também, entendeu? Nossa, gente. Ali, mais cachorro. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Ali na frente. Mais aqui no chão. Mais ali. Olha lá. Mais lá na esquina. Lá na esquina mais. Está vendo? Então, tipo assim. Está uma situação muito complicada. Está vendo? Olha lá. Todo canto aqui tem. De noite, menina. Quem vai dar ração? Esses cachorros. Você está doido? Brota cachorro de todo canto. Entendeu? Então, tipo assim. É uma situação. Bem triste. Agora que o sol está quente. Eles não estão rodando muito aqui. Mas. Para ser atropelado. É daqui para. É rapidão. Daqui para ali. Como vocês viram lá. O cachorrinho que foi atropelado na avenida. Entendeu? Então, tipo assim. Cara. É muito triste isso. É muito triste. E Zulu e Bina. Eles. Foram abandonados aqui. No posto. Aí Carol aí. Estavam cuidando. Aí a gente pegou. E levou. Para poder dar uma oportunidade. Para ser adotados. Mas. Tem agora nada. Então a gente vai ter que fazer o que agora? Levar para. Castrar. Né? A gente está tentando cuidar. E da melhor forma possível. Gente. Então a única coisa que eu peço. Vocês aí. É que ajudem. Mesmo que seja com compartilhamento. Eles postam aqui também. Tem um tanto de cachorro. Né? Cachorro de rua também. Que eles cuidam. Então o pessoal aqui. Graças a Deus. Aqui dos postos de combustível. Estão cuidando. Não só. Esses dois. Como o outro lá de cima também. Que na verdade não é mais um posto. Né? Que era posto do gordo. Agora. É. Restaurante Pé da Serra. Um abraço especial ao pessoal. Lá do restaurante Pé da Serra. Gente. Eles cuidam de uma porrada de cachorro lá. É muito cachorro mesmo. Agora. Vou ficando por aqui. Vou passar aqui na Concei. Pagar aqui. Umas parcelas. Da questão. Olha lá. Concei. Pagar umas parcelas aqui. Dos materiais de construção. Que eu tô pegando aqui. Na Juni. Tem que ir pegando. E ir pagando aos poucos. Senão depois acumula muito. E o bicho pega. Gente. É isso daí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E na segunda-feira. Eu vou estar voltando lá. Pra gente ver como vai ficar. Em relação a castração da Bina. E com fé em Deus. Vai correr. Tudo bem. Tá bom gente? Mete um like aí. Não esquece não. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ô Carlinho. E aí. Já é? Como está aí? E aí. Pronto. Como é que tá? Tá agarrado? É Liz. Esse tá? Eu sou. Eu sou.